Fiz cada mulher que a terra criou O traço de Deus Maria plantou O sonho de mãe Maria plantou O mundo encontrou Maria, Maria que fez o Cristo falar Maria que fez o Cristo caminhar Maria que o povo viu pra seu Deus Todos juntos, assinando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Mande Mais uma vez Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Mande Jesus Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria